Porém, por sonhos meus sempre a cantar Aquela voz que vem a convidar Será que é sonho então? Não tem mais fim O fantasmado haverá está aqui dentro de mim Cantemos outra vez em uma só voz Em meu poder estás estreito a nós Tu vais olhar pra mim, mas mesmo ali O fantasmado haverá está aqui dentro de ti Quem viu teu rosto então? Só fez fugir Sou tua máscara quem vai ouvir Tu és a minha paz na propulsão O fantasmado haverá está aqui dentro de ti O fantasmado haverá está aqui dentro de ti Cante pra mim, meu anjo Cante pra mim 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 Cante pra mim